Ruas de São, Ruas de São Paulo Porra foi nas ruas de São Paulo Eu fiz um monza, pareceu a maceragem Ruas de São, Ruas de São Paulo Rimas quentes, máquina de ponte Peço ao pai que essa fonte nunca cabe Hoje um forte abraço, faço com a minha voz Tipo um golo e um maço Tô de Michael Kors e Praza Tô com o magrão e o prazo Pelas ruas de São Paulo Vão pra cima, vão pra cima, vão pra cima E o cara e o que? Bata esse cara na leste Bata esse cara na leste Bata esse cara na leste De novo Bata esse cara na leste Bata esse cara na leste Bata esse cara na leste E vem o uou Uou Bata ele, cara Seras, cara Robô, robô Cheira Rima de 3, 2, 1 Rima Eu picoto e capoto, minha rima é o detalhe Tá ligado que eu chego e faço de coração? É o extremo do oeste, o extremo do freestyle É a DH, tá do lado o bispo e hoje o bispo vai morrer pros prião Que o jogo é xadrez, cê não entende que hoje eu tô na mesa Cê vai perder a linha e toda vez que eu faço minha rima Que eu mostro cada um é no seu quadrado Até porque eu sou rei e eu sempre represento a minha rainha Bispo é diagonal, não é quadrado, então melhor você partir pro outro lado Que meu freestyle é em L, sempre tô matando o encro da minha literatura Até porque meu parceiro, cê tá bem ligado que eu sempre amasso no som Que meu freestyle nunca foi uma arma, mas se coloca o pente, o certeza fura Até porque o cavalo anda em Dom L, só que o WM demonta o seu dom Que nem rap nacional, você leva um pau que o beat tá muito maneiro Você nem entende que isso é freestyle, o bagulho é zica, gente em brasileiro Até porque hoje a gente tá tipo o Gal, é eu junto com meu parceiro Até respeito a nova geração, mas tem que respeitar quem chegou primeiro Disse freestyle e nós faz isso tudo na hora Por isso mesmo que o Andrade falou, acaba, acaba agora Geral levanta a mão, geral, geral, vem geral com a mão pra cima Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ou você veio pra bater ou você veio pra apanhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Booo 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 Denfala lá tá aí caralho, Oakland SUV caralho tem que iràng Booo 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 A Ele falou que é Dom L, sem maldade vai te fuder Eu já vou ter que explicar em uma pista aqui no R.A.P Sabe, você falou até do Nacional, sem maldade na moral Ó umas ideia parceiro você cai lá Lembra que você chegou e tomou pau Ei, então você nem tem moral Fica suave que eu chego pesado Agora encaixa aqui no cimentão A DH é nova geração Só que agora a rima usa a blusa Realmente se sua nova já era Só que se mereça a minha não faz respeitar a sua Não respeita a sua Sem maldade é que já encaminha É porque ele falou que ele é o L E ele falou a ser da rainha Sabe por que? Qual que é da parada? Mano, sem maldade, cê é ser gay Cada rima que eu já faço aqui Cê não entende porque não é um xadrez MC, mas agora eu te bato Sinceramente não é caba da peste Fala pra mim pro outro lado Quem vai é você Primeiramente ser da leste Só que agora eu te bato Sinceramente você não é meu bro Não tem flow, não ganha na leste Aqui é a batalha da leste Não é a arena do flow É macho que existe, certo do Santos? Ei, barulho pra dupla Só ir com vontade por além de rima WM e do RAP Diferentemente do Santos TH e Bispo Só pra confirmar É isso 1 a 0 WM do RAP Tudo que vai Então vem geral que eu vou pra cima Na moral Vamos mandar aquela vibe Segundo sinistral Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão E aí camarote E aí camarote Levanta a mão Levanta a mão Tá na hora de meter o pé, tá na batalha E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguir na marginal E tá no shopping Só vai em casa, o quê? E não é pra ir tomar café E vencerá o inverno, oh, oh Botelho e farói, você vai escolar Eu já vou ter que matar esse cara Sem maldade você não atura Eu entendi que vocês é da Ventes Fecha lá com o Tiago Ventura Sabe qual é a da vida, rapaziada? Ele não entende nada Hoje ele já vai perder Descendo o palco na pose de quebrada E agora eu já vou batendo Fica suave que eu chego rimando A minha arte tô desenvolvendo Só que agora vai perder pra mim E manda a hora é RP Você fala que é cavalo Cavalo é whisky que eu tomo Depois que eu bato em você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sem maldade vou bater Nesse cara aqui no fim Disco pra maluco, você é fraco Você não é MC Sabe qual que é da parada Vi em uma aventura Sai daqui dessa batalha Volta pro cungo do Tiago Ventura Eu não deixava Particularmente Vem, 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 vem e vem Ok, essa é a história de um arão que deixava Ah, não deixava, ah, não deixava Mas o arão já deixava Será que vai assim ter? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Tô suave ou não é parceiro, cê tá bem ligado, agora segura Você não entende que você não tem rima e tá pagando de louca Até porque o argumento dele é falar do Tiago Ventura Você quer ganhar de mim, então tira primeiro ovo dele da boca Tá ligado meu parceiro que eu faço minha rima E o argumento é letal E por isso que é letal O WM chega aqui nesse movimento Você é o pose de quebrada e eu sou o quebrada original E os quebrada olha só diga Fala 300, fala 300 Entendi que agora você já cai O cristal é agora, mano, deixa pra depois Olha para a gente, respeita nós, carai Só ganha culpa teu amigo, eu acho que tá faltando dois Aê, cê tá ligado? Eu travo no beat, mas eu não travo na postura Mano, cê pode travar meu amigo, suave, nós juntos a rima é o arranco É tropa da Ventes, é tropa da rima, é tropa da rua e Tiago Ventura É o Tiago Ventura, é o cavalo branco, não, é os dois cavalo manco Aê, família, vamos aí de votação, certo, mano? Só deixar claro aí, ó Nós não fizemos a regra no começo da batalha Mas para os MCs dão atenção na regra da batalha, entendeu, mano? Os MCs sabem qual que é Se rolar de novo essas paradas aí, mano Nós vamos ter que cortar mesmo, infelizmente Certo? Vamos que vamos Barulho é pra um, sai com vontade Manda um pra sai com vontade D.H. e Bispo Diferentemente, W.M. e do Rap W.M. e do Rap passaram para a próxima batalha, certo? Barulho para D.H. e Bispo Satisfação